Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como completar aqui a quest Favores Delta do Rio Não é quest, é uma série de quests que a gente tem que completar Então eu vou começar já por essa aqui, primeira, na localização que eu mostrei a vocês, beleza? Chegando aqui galera, vocês vão encontrar aqui esse Fantasminha Fantasminha Pepelegale Então assim, depois que vocês falarem com ele, vocês vão começar a quest aqui Cura para os Mortos Então, a seguir vocês tem que empanhar 3 itens O primeiro item vocês vão encontrar aqui em cima, que é já esse primeiro item que vai estar aqui Só pegar o bichinho, continuar em frente, a gente vai pegar outro item Vamos continuar, a gente vai apanhar esse item que está aqui no chão De buenas Beleza E por último galera, a gente vai apanhar mais um item que está aqui na frente Que é aquele que já está ali, esse aqui Beleza De boa, parece uma maçã né Então, maravilha A partir daqui, agora é só voltar ali no Gasparzinho, na Fantasminha Legal Pepelegale e falar com ela e essa quest aqui fica completa E vamos embora para o próximo Essa é a número 1, vamos embora para a número 2 Ok, beleza O próximo vai estar nessa localização, Favores Delta do Rio Vocês chegando aqui nessa praia maravilhosa, cheio de veneno para vocês desnifar Vocês vão encontrar essa Fantasminha Pepelegale aqui Falam com ela, fazem um corte como eu vou fazer aqui Já fiz um corte, Jardim dos Mortos E agora a gente vai ter que limpar o Jardim Então, em primeiro lugar É aquele Jarro que estava ali dentro pegando fogo Ok, assim dissipa aquele veneno que estava ali É de boa Então agora vocês vão vir aqui na frente Aqui na frente, cá atrás vem gente Mesma coisa, vamos dissipar esse veneno aqui Então, toma Beleza, vocês podem até passar já por cima Que o veneno está dissipando Tem que passar muito porque eu não confio muito, né Maravilha Agora falta aquele que está ali do outro lado Tem uma planta ali também, olha ali Armada para dar tiro na gente Se essa planta estiver incomodando vocês Galera, vocês quando subir aqui Vocês veem aqui Mas isso é em qualquer lugar Quando vocês verem essa planta é sempre a mesma coisa Só vocês virem aqui nesse casulo aqui Tipo o Alien Oitavo passageiro E é só destruir aquilo ali E agora Naquela roldana que está lá Aquele mecanismo é só jogar aqui o machadão E pronto Assim vocês já conseguem limpar o veneno daquela área ali E já conseguem falar com o fantasminha Pepitolegatito que está ali Cadê o Pepito? Está aqui Beleza, bora para o nosso próximo Nosso próximo, galera, vai estar nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês Então, basicamente Quando vocês chegarem aqui de baraquinho Vocês vão encontrar mais um fantasma aqui Pepitolegatito Que vai estar aqui na frente Bora falar com o fantasminha legal E agora a gente faz um corte E a gente não precisa ficar ouvindo o fantasminha legal todo Vocês podem ficar ouvindo aí Eu estou falando pra caramba Parece que eu estou nervoso E continuando A gente ganha uma missão Muito maneira Muito legal E a gente vai continuar por aqui Vai pegar o barquinho E eu vou adiantar o vídeo Para a gente ser mais rápido, né? Beleza Vira aqui à direita Aqui tem uma parede de pedra Que se tiver para vocês Vocês não conseguirem passar E não souber como é que abre Peçam que eu coloco na descrição O vídeo para vocês Como é que passa por ali Como é que abre aquela parede Beleza? Continuando por aqui Vocês vão vir por aqui E vocês vão para frente E atrás vem gente E chegando aqui Vocês vão subir essa parede Cuidado com essas plantas aqui Continua em frente Beleza Agora Aqui nessa área toda Galera que eu estou guardando Esse corredor aqui todo Vai ter uns carinhas aqui Bem chatos Para vocês derrotar Vocês vão ter que derrotar eles Só depois que vocês matarem Todos os caras que estão ali É que vocês podem voltar no fantasma Se a missão não der completa É porque falta matar alguém Depois vocês derrotam eles todos E vem aqui Fala com a fantasminha legal E a partir daqui Vocês já estão de boa Beleza? Eu sinto muito Bora para o nosso próximo O nosso próximo galera Vai estar nesta location Que eu estou mostrando aqui a vocês Só vocês virem até aqui E vocês vão falar aqui Com a anazinha legalzinha Bonitinha E depois vocês falarem com a anazinha Eu vou fazer aqui um corte Não interessa mais Mas vai iniciar uma missão O orb Misterioso Então vocês pegam o barco Continuam por aqui Por essa cachoeira Que eu já disse que eu tenho um vídeo Mostrando como é que vocês Abrem essa cachoeira aqui Que se vocês quiserem Eu coloco na descrição Dá uma olhadinha Ver se não está lá Se não estiver lá Peçam que eu coloco Continuando em frente Galera Vocês precisam Vim aqui dentro E agora Saem aqui nessa praia E vão vir por aqui E se esses vídeos Não merecem o like de vocês Eu não sei o que mais merece Beleza? Não esquece o likezinho aí não Importante hein Falou? Senão eu vou vir puxar o pé de vocês de noite Agora Vocês Entram aqui No barquinho E vamos adiantar o videozinho Vamos por aqui Vira a direita Continua em frente Vamos em frente Que atrás vem gente E agora Vocês vão encontrar aqui A anazinha Vocês vão ali Entrega o orbe A ela A missão está completa Eu corto o vídeo E a gente vai para o próximo Vai entregar ela Acho que já foi o terceiro De bonas Beleza Eu vou fazer um corte aqui Não interessa mais Maravilha Vambora para o nosso próximo Orbe misterioso Entregue O nosso próximo Galera Nessa localização Aqui Eu não vou dar muita Ênfase a ele Basicamente eu vim ali Por baixo daquele rio Subi aqui Essas paredes E agora eu vou subir Essa parede aqui Adiantando É claro O vídeo né Porque ficar andando Isso aqui devagarzinho Ninguém merece Beleza Vindo por aqui Vindo por aqui Galera Vocês vão esperar Para abrir Essa porta Aqui Ela vai abrir A porta Ok Vocês vão ter Uns inimigos Por aqui A gente está Nessa localização E agora E agora A gente vai abrir As outras portas Essa aqui É bem facinha De abrir Já até fiz um vídeo Com vocês Mostrando como é Que ela abre Então basicamente Vocês dão um tiro Ali Isso Vamos aumentar Esse raio aqui Dois Três Beleza Vocês dão mais um tiro Ali Aqui Isso Eu acho que já está de boa Mas a gente aumenta mais o raio Maravilha Eu vou dar mais um tiro ali Para ficar mais pertinho Beleza Então é só dar aqui Uma batida Se você já fez isso Eu mostro em um outro vídeo Como é que vocês Fazem Para poder Abrir essa porta Se você não tiver Aquele matinho Que está ali Que bueno Matinho importante Para você abrir Mas se você não tiver O matinho Também dá para abrir Agora é só Derrotar esse bicho aqui Para poder derrotar os outros E aí Vim ali para frente Esperar A Freya Ali fazer Descer as palavras dela E destruir aquele item Ok Fiz um corte Vamos avançar com isso aqui O item Foi destruído Passou para o vácuo Agora a gente vem aqui E espera a Freya Anda a Freya Fiz um corte Ela magicamente apareceu aqui Ela vai abrir E nós vamos continuar Depois que ela abre o caminho Agora a gente vai entrar ali E vamos riscar aqui O quadro com giz Então um risco para cima E um risco para baixo Isso Beleza Voltando para a escola Maravilha Agora vamos adiantar o vídeo Vamos rapidinho lá para baixo Eu já peguei isso aqui Eu vou deixar isso aqui Para lá Vamos avançar Continua para baixo Melhor Não vou pegar nada Eu faço um vídeo Mostrando a vocês Como é que pega isso tudo Beleza Agora a gente vai vir Desse lado aqui Mesma coisa Vocês vão ter inimigos aqui E tal Vocês podem ver Que eu já derrotei eles todos Só estou fazendo o caminho Para vocês verem como é que é Para ser mais fácil para vocês Vamos aqui derrotando mais uns E agora esperar Que a Freya vá ali Fazer a mesma coisa Destruir ali o O Borogodó Pronto Ela destruiu o Borogodó Agora a gente vai para o outro lado E vamos esperar que ela venha Para o outro lado Vamos embora Freya Ok Agora ela vai do outro lado Lá vai ela Tranquil Levesca Ela vai abrir esse caminho Aqui para a gente Podia ter feito como o outro Fazer um corte Ela apareceria já aqui Magicamente Beleza Agora o Kratos novamente Vai ali Riscar o quadro Quadro da professora Toma a professora Um para cima E outro para baixo Beleza Já mostrei Como é que se completa Isso tudo aqui Estou fazendo Mostrando tudo de novo A gente vai descer aqui A Freya agora Vai ler Isso aqui Beleza Assim vocês já conseguem Passar aqui Pela ponte de pedra Que até vocês Entrar ali naquela porta Chegando aqui É só dar um Isso Dar uma batidinha na porta Assim ela entra E eu faço um corte aqui Que a gente não quer ver O que vai acontecer Lá dentro Deve ser muito legal Beleza Depois disso tudo Galera Ainda não está completo Depois que vocês passarem Vem pela cutscene Agora a gente vai voltar Vocês vão encontrar Uns lobisumis ali na frente Um deles é o preto É bem forte Depois de vocês derrotarem Esses lobisumis Nessa localização aqui Vocês vão passar por essa porta Agora a gente vai sempre para baixo Ainda não acabou Fica por aí Sempre descendo Quando vocês ponharem aqui o barquinho Vai aparecer aqui dois dragões Para enfrentar vocês Depois que fechar os dragões Está completo E vocês têm todos Beleza? Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por terem assistido Quero pedir os likes E comentar Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Eu vou nessa E fui Tchau